Olá sim, a todas bem vindas às lives de hoje, hoje é segunda-feira dia 11 e tem live para você curtir aqui no YouTube, se faltou alguma live já deixa aí nos comentários e também comentem qual é a melhor live de hoje e também se você ainda não assistiu o videoclipe do Paulo Ricarte, você e quem quis, acessa aí o link está na descrição. Paulo Ricarte, você e quem quis, confira as lives de hoje que vai rolar aqui no YouTube, hoje aqui no YouTube teremos a live fofoca, fofoca a live às 20 horas no horário de Brasília e o link está na descrição para você acessar a live da fofoca, você que gosta de fofoca comenta aí, deixa aí nos comentários, essa é apenas a live de hoje que vai rolar aqui no YouTube e o link está na descrição para você acessar apenas uma live de hoje. E hoje que eu atualizei para vocês, acha que faltou alguma live? Comenta aí, deixa aí nos comentários, comentem com o nome do artista para todo mundo ficar sabendo. E quem ainda não baixou o CD da banda Farra Vip, o link vai ficar aí na descrição para você acessar o CD no suamusica.com. Farra Farra Vip, então, se você é novo aqui e ainda não é inscrito, se inscreva-se no nosso canal e deixe seu like e também ative o sininho para sempre lançar o vídeo, para você não perder nenhuma das notificações. Não esqueça de me seguir lá no Instagram, junio divulgações oficial, junio.21. Sejam muito bem-vindos e até a próxima. Mais uma da Farra Vip! Mais uma com a minha assinatura! Chama, menino!